Por que hoje seria o momento ideal na política para a gente tratar desse assunto e para mudar, então, o sistema tributário brasileiro? Bom, ótima pergunta. Obrigado, é um prazer falar aqui. É, de fato, a reforma tributária, a gente está falando da reforma da tributação de bens e serviços. O Brasil tem um dos piores sistemas de tributação de bens e serviços do mundo e está se deteriorando desde então. A gente está conversando sobre reformar esse sistema desde 87, retomou isso em 95, retomou em 2007 e agora retomou desde 2018, vem tido esse debate que eu acho que ele está cada vez mais amadurecendo. Mas o que a gente está falando aqui? Hoje, quando o cidadão vai comprar um bem ou serviço, um desodorante, um pãozinho, você não sabe quanto tem de imposto dentro desse bem. Não sabemos. Mais do que isso, por quê? Porque ele tem uma tributação, que é chamada tributação cumulativa, que é aquela que fica ao longo da cadeia produtiva e vai passando para o preço. E ninguém sabe. É uma sopa de letrinhas, é piscofins, ICMS, IPN, é uma confusão dos diabos. O que a proposta quer fazer? Substituir esse, que é um dos sistemas mais complexos do mundo, por um sistema moderno, alinhado às melhores práticas internacionais. Um tributo de base ampla, sob valor adicionado. Na verdade, a gente está optando em função da flexibilidade do nosso federalismo. A gente tem União, Estados e Municípios tributando bem e serviço. A gente está optando por um, o substitutivo está optando por um modelo dual. Então, você terá um tributo federal e um outro dos governos subnacionais, em que Estados e municípios vão ser parceiros na administração desse tributo. E alinhado às melhores práticas internacionais. O cidadão vai passar a saber quanto tem de imposto, quando ele for comprar um desodorante, vai estar lá quanto é a alíquota federal, quanto é estadual, vai ter que ser transparente. E outra característica desse novo sistema é que a gente migra hoje de uma coisa que é a tributação na origem para o destino. Isso é uma revolução no nosso sistema federativo. Isso significa o seguinte, o cidadão que tributa em um determinado município, seja de Minas Gerais, seja do Mato Grosso, seja de Goiás, seja daqui do Distrito Federal, ele só, toda a tributação sobre bens e serviços sobre esse cidadão vai ficar ou com a sua prefeitura, ou com o seu estado, ou com o governo federal, que são aqueles para os quais ele votou e aqueles que tem que prestar conta para esse cidadão. Por que eu acho que está avançando politicamente? Eu acho que dois principais motivos. Primeiro, o amadurecimento do debate. É uma iniciativa do Congresso, é do Congresso Federal. O Poder Executivo está apoiando. E pela primeira vez você tem o governo federal disposto a colocar um fundo de desenvolvimento regional para destravar essa reforma. E o segundo, é que chegou um consenso técnico entre especialistas de que não dá para ficar como está. O nosso modelo faz muito, muito mal para a economia brasileira. Destravar, gerar crescimento, gerar emprego é importante nesse momento. Não dá para ficar como está hoje. Governador, eu vinha dizendo que eu venho encontrando o governador bastante aqui em Brasília nos últimos tempos e perguntei a ele se ele veio especialmente para essa pauta, ele me disse que sim. Então, eu levo essa pergunta para você também, governador. Esse é o momento político, certo? Leila, olha só. Primeiro, nós temos que dizer e reconhecer que, como disse aqui o Rodrigo, esse debate está da mesa aí há mais de três décadas. E ao longo desse tempo, nós temos que reconhecer que o Congresso Nacional brasileiro não foi capaz de produzir uma boa solução nesse campo e em tantos outros. Nós temos que reconhecer que esse debate, ele é importante, que quando se faz ele, sob o ponto de vista conceitual, há uma concordância muito grande de todo mundo que entende um pouco desse tema. Precisamos simplificar? Sim, precisamos. Precisamos modernizar? Precisamos modernizar. Precisamos acabar com a guerra fiscal entre os Estados? Sim, precisamos. Precisamos desonerar algumas cadeias e, principalmente, os que menos têm condição de pagar imposto, porque isso se chama justiça tributária. Então, sob o ponto de vista desses pilares e conceitos, há uma grande convergência e pouca gente discorda disso. Porém, nós precisamos saber como fazer isso e ver um texto. E nós temos dez dias que um texto foi apresentado, há duas semanas atrás. Na semana anterior, houve um recesso, praticamente, muita gente foi para as festas de São João aí no Brasil inteiro, alguns viajaram para fora do país. E essa semana retoma-se um debate de forma muito intensa. Então, nós precisamos aprofundar nesse tema, porque não existe no Congresso Nacional hoje nenhuma lei, nenhum projeto de mudança da Constituição que possa impactar todos os brasileiros. Primeiro, porque todo mundo paga imposto. Segundo, porque impacta todas as cadeias produtivas do país. Pequena empresa, média empresa, grande empresa, serviços, indústria, comércio, impacta todas as prefeituras, todos os governadores, todos os governos estaduais e o governo federal. Então, nós temos que ter muita responsabilidade, conhecer com mais profundidade o texto, fazer conta, porque tem muita gente que ainda com o texto na mesa fica querendo fazer um debate conceitual. Não é hora mais de debater conceito, gente. Ok, todo mundo concorda, a grande maioria absoluta concorda com os conceitos e que devemos fazer uma construção de um novo modelo tributário no país. Agora é hora de fazer conta. Quem perde, quem ganha? Onde estarão os perdedores? Como fazer justiça tributária? O texto atende isso? Então, é isso que nós estamos, nesse momento, fazendo, fazendo conta. Nós, no nosso Estado, fizemos uma conta, apresentamos para debater, baseado em dados reais da nossa Secretaria de Fazenda, onde mostra que a cesta básica, na proposta atual, que pode ser modificada, espero que seja, a cesta básica no nosso Estado vai ter aumento de tributação nela. E dou exemplo claro. A carne, hoje, em Mato Grosso, paga-se 2% de imposto. Sai do produtor, vai para o frigorífico, e lá paga-se 2% de imposto. Se for 25% e tem uma desinaração de 50%, vai ser 12,5%. O café é 3,5%, vai para 12,5%. O arroz é zero, vai para 12,5%. Então, existe claramente. Então, nós apresentamos um pleito ao relator que essa cadeia e outras modificações possam acontecer para o bem do Brasil e de todos nós, brasileiros. Então, vamos lá.